Agora há pouco nós falamos sobre o lançamento do Portal Único do Comércio Exterior, que vai facilitar o processo de exportação e importação aqui no Brasil. No lançamento desse portal aqui em Brasília, o ministro da Fazenda comentou os índices de inflação no Brasil. Guido Mantegar afirmou que a inflação deve terminar o ano abaixo do teto da meta, que é de 6,5%. Nós estamos tendo um período de elevação inflacionária, que já estava previsto. Todo ano acontece esse processo, ele é sazonal, portanto, mas tem a ver também com condições meteorológicas. Então, esse ano, nós temos menos chuva e isso fez com que subissem alguns produtos, principalmente hortifruti e grangeiros. Quando você pega a inflação no seu pico, no período mais forte, aí em 12 meses, ela pode até ultrapassar os 6,5%, que é o nosso limite máximo. Só que depois ela diminui, ela arrefece e eu tenho certeza que nós vamos terminar o ano dentro do limite de 6,5%. Não vamos ultrapassar o limite de 6,5%. Não vamos ultrapassar o limite de 6,5%, que é o limite de 6,5%, que é o limite de 6,5%.